Dando continuidade à aula anterior, da qual eu falei sobre o primeiro estágio, que é o estágio de vítima, para você sair desse estágio, que é o estágio de vítima, e criar uma nova realidade, que é a realidade que você sempre quis para a sua vida, realizar seus sonhos, a primeira coisa que você precisa ter em mente é você se autorresponsabilizar. Você não foi o culpado, você não foi o culpado por receber essa programação que você tem. Você não foi o culpado, você culpa todas as pessoas, mas eu quero te dar essa boa notícia que você não é o culpado, não foi o culpado por essa programação, mas que agora, depois que você está tendo esse conhecimento, você já tem a consciência de que você não é o culpado, mas que você precisa se responsabilizar para eliminar toda essa programação. Você precisa, e a partir de agora, a partir do momento que você se conscientiza de que você recebeu essa programação, de que você não é culpado, você precisa se responsabilizar de que você é 100% responsável por tudo o que acontece na sua vida. Você, a partir do momento que você, a partir do momento que você se conscientiza da forma como você foi programado, como você foi programado, porque você tem a vida que você tem de tristeza, de fracasso, Então, você precisa se responsabilizar, se conscientizar de que você é 100% responsável pela vida que você tem hoje. Tudo o que está no seu mundo externo é resultado de um programa que já foi instalado no seu interno. Então, a decisão, a decisão de sair desse estado onde você está de vítima é sua. Se eu internalizo, se o que acontece na minha vida é o que está dentro de mim, e o que está dentro de mim é uma programação velha, um programa velho que não me serve, que é um programa de tristeza, de depressão, de ansiedade. Se é um programa velho que está dentro de mim, por que eu vou querer? Vai se manifestar na sua vida, no mundo externo, o que está internalizado dentro de você. Por isso, nós voltamos para dentro de nós, nos responsabilizamos por aquilo que acontece na nossa vida. E fazemos essa limpeza, essa desprogramação, nós inserimos uma nova programação no seu subconsciente. A partir do momento que você insere uma nova programação no seu subconsciente, você internalizou algo novo, algo daquilo que você quer. E o que vai se manifestar no seu externo, no seu mundo externo? Vai se manifestar o que está dentro de você, que é o que você programou. Então você é 100% responsável por tudo o que acontece na sua vida. E a partir dessa consciência, porque tudo é consciência. Tudo é consciência e tudo também no universo é energia. Tudo no universo é energia, tudo. Tudo, tudo, queira você acreditar ou não, tudo é energia. Então, a partir desse momento da conscientização, o que você precisa fazer? Conscientizar disso, de que você cria a sua realidade. Você cria, porque o que está fora de você é uma manifestação do que está dentro de você. Então você precisa o que? Vigiar os seus pensamentos. Saber o que você está pensando. A primeira lei do universo é a lei do pensamento. Pensamento. Você tem que parar para pensar o que você está pensando. E sempre que você pensar um turbilhão de coisas que vem na sua mente, você precisa parar e se perguntar. É isso que eu quero para a minha vida? É isso que eu quero para a minha vida? Você sabia que na nossa vida passa, por dias, cerca de 60 a 70 mil pensamentos que não servem para nada no nosso consciente. É tudo memórias antigas. Tudo coisas ligadas ao nosso passado. que é um programa, é como se fosse uma daquelas fitas antigas que rodam na nossa mente e vai trazendo todas aquelas memórias na nossa mente. Então, por isso, nós temos essa quantidade de pensamento. Nós, muitas das vezes, pegamos, nos pegamos pensando em coisas que aconteceu há 10 anos atrás, há 15 anos, há 20 anos atrás, coisas que não servem. Então, agora, eu preciso que você pare e pense no que você está pensando. O que você está pensando agora é o que você quer para a sua vida? É o que você quer para a sua vida? É o que você quer que se manifeste na sua vida? Você precisa ter essa consciência. Consciente, sem parar de se perguntar. Eu quero realmente isso? É isso que eu quero? O que eu realmente quero para a minha vida? O que eu realmente quero? Se conscientizar disso. Quando você se responsabiliza, né? Se conscientiza que você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida, você já inicia o segundo estágio do despertar dessa nova consciência. Você já inicia o segundo estágio desse grande despertar de uma nova consciência de que você precisa construir a vida dos seus sonhos e não ficar naquele estado, no primeiro estado, que é o estado de vítima. Você não é mais uma vítima. Se você voltar atrás na sua vida, você vai ver que tudo você trouxe para a sua vida. Tudo você criou para a sua vida. Tudo. A partir do momento que você aceita ou permite algo na sua vida, você aceitou ou você permitiu, você trouxe isso para a sua vida. Há uma lei do universo, que é a lei do karma. A lei do karma é a lei da ação e reação. Ou seja, toda ação tem uma reação. Tudo o que eu decido agora, no presente, tudo o que eu decido, eu preciso pensar no que eu estou decidindo fazer. Porque há uma reação, há um resultado nessa ação que eu tomo. E isso é em tudo. Tudo o que você for fazer, todas as suas decisões, ela há uma reação. Por isso, você precisa se conscientizar que você é 100% responsável pela vida que você tem, pela vida que você terá. Queira você ou não, as leis do universo, elas estão operando. E você decide criar uma vida com uma potencialidade pura, com a lei do mínimo esforço, ou na alegria, na felicidade, na prosperidade, na abundância. Ou você continua nesse estado de vítima, que tudo é na base da força, tudo é na base da dificuldade. Então, existem esses dois lados da moeda que você precisa entender. Se você quer ficar do lado da vítima, que é o lado da dificuldade, ou se você quer passar para o lado da alta responsabilidade, que você é responsável e ter uma vida de sucesso transformada. Porque quando você muda, pensa nisso. Quando você muda, tudo ao seu redor também muda e para o melhor. Sobre esse tema que estamos falando, te convido a conhecer o método, o método Souza, New One Mind. Eu sempre digo nas minhas palestras, nas minhas aulas, que um problema, ele nunca é resolvido no mesmo nível que ele foi criado. Ou seja, se eu tenho um problema e ele foi criado na minha vida. Então, se ele foi criado, eu estava onde? É uma vibração muito baixa, negativa. Então, eu não consigo resolver um problema no mesmo nível de vibração que ele foi criado. Então, devemos o quê? Sair da vibração negativa para uma vibração positiva. E isso, o New One Mind te ensina o passo a passo. Essa mudança do mindset, essa mudança de mentalidade para você poder construir uma nova realidade, uma realidade que você sempre sonhou e você luta e não consegue, foi pensando nisso que eu desenvolvi um passo a passo. Um passo a passo criado por mim mesma, através de muitos anos de estudo, muitos anos de pesquisas. e aplicando em mim mesma, porque eu fui uma pessoa que vivia abaixo do fundo do poço por mais de 10 anos e numa vibração muito baixa. Eu vivia no paradigma da sombra, numa mentalidade de tristeza. E eu me transmutei, eu me transformei. Eu transformei porque toda mudança começa dentro de nós. Nada acontece fora, tudo começa dentro de você. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Através da ciência, da neurociência, da psicanálise, da PNL, através de estudos da auto-epnose, principalmente estudos da física quântica, eu fui a fundo buscar esse conhecimento e desenvolvi um passo a passo, desenvolvi o meu próprio método, que é o método Souza New One Mind. Este método é um método acelerado e avançado de reprogramação mental. O que é a reprogramação mental? Reprogramação mental é você descobrir o tipo de mente que você possui, qual é o programa mental que está rodando dentro de você. Porque até você tomar consciência de que toda a sua vida é baseada no programa que está no seu subconsciente, um programa que faz parte da sombra, do velho, do atraso, da tristeza, da depressão, de tudo, de todas as emoções negativas, até você tomar essa consciência de que você vive e se transportar para uma nova, tomar consciência desse novo padrão e fazer essa transmutação, essa mudança, essa mudança dentro de você e automaticamente transmutar toda essa energia negativa é uma energia positiva. Para isso você vai precisar o quê? Você vai aprender a limpar, limpar a sua mente subconsciente, eliminando todas as crenças, todos os padrões limitantes que você herdou dos seus antepassados, que estão nas suas células, que estão no seu DNA, as atossabotagens, traumas, bloqueios e pensamentos e principalmente todos os emoções negativos que tudo isso te impede de você realizar os seus sonhos, te impede de você criar uma nova realidade. E no meu método, você vai aprender a identificar suas crenças, suas fraquezas e todo o lixo que você carregou durante toda a sua vida e principalmente vai aprender como eliminar esse lixo e como acessar a materialização dos seus sonhos, como acessar a mente superior para materializar aquilo que você deseja. Porque para nós acessar a mente superior que é Deus e materializar aquilo que queremos, todos os nossos sonhos, nós devemos estar a nossa vibração, o nosso sentimento deve estar em ressonância com o nosso sonho. Nós devemos vibrar de acordo com aquilo que queremos, porque se queremos algo e estamos vibrando outra coisa, negativo, nós não conseguimos, nós estamos em desalinhamento. Então nós precisamos alinhar e você irá no meu método aprender a fazer este alinhamento. Então o que eu quero deixar para você aqui é que existe, existe, que já foi, existe uma fórmula secreta comprovadas pela ciência, pela neurociência, pela física quântica, pela PNL, pela auto-hipnose, já foi comprovada esta fórmula secreta para você eliminar os seus traumas, os seus medos, as suas inseguranças e principalmente eliminar tudo aquilo que te impede de você prosperar, que já foi dito atrás. Então a decisão é sua, qual é a decisão que você toma agora em assistir a estas aulas que eu estou passando? Qual é a decisão que você toma? porque eu fui uma pessoa que vivia abaixo do fundo do poço e hoje eu estou em outro patamar, eu já passei para o próximo nível. Qual é o nível que você quer estar? Você quer continuar onde você está? Porque aonde você está com o padrão mental que você tem, o seu padrão mental é o que determina toda a sua vida. Se o seu padrão que você tem hoje você não conseguiu realizar os seus sonhos, a hora é esta de você mudar, de você decidir mudar, tirar esse padrão que foi, que te programaram que não é o que você quer, não é o que realiza os seus sonhos e decidir qual é o próximo nível que você quer estar. Porque aonde você está você nunca vai conseguir realizar, comprar a casa dos seus sonhos, aquele carro que você sempre sonhou, aquela casa na praia, por exemplo, que você sempre sonhou, aquele apartamento, fazer aquela viagem, e principalmente ter tempo para os seus filhos, ter tempo para a sua esposa. Você decide aonde você quer estar. Este programa, o método New, o método Souza, o New Amide, ele transforma a sua vida desde que você, a partir do momento que você se responsabiliza, que você é 100% responsável, porque existe a autorresponsabilidade, existe a autorresponsabilidade, você precisa se responsabilizar. Você quer sair de onde você está ou você quer continuar uma pessoa na pobreza, na tristeza, no fracasso, sem dinheiro para comprar nada. A hora é agora de decidir. Quando você decide, você abre a chave, abre as portas para que tudo aconteça na sua vida. Eu decido e eu vou agir. Eu decido e eu vou agir. Eu vou agir e vou fazer algo diferente. Albert Einstein sempre dizia Albert Einstein sempre dizia que insanidade mental é você continuar fazendo as mesmas coisas com a mesma mentalidade e esperar que o resultado é diferente, esperar que as coisas aconteçam, esperar que Deus faça uma obra e realize seus sonhos. Decida vir para o time dos vencedores. o link está na descrição deste vídeo. Um abraço e a professora Iraí Sousa. e a professora